Em uma fábrica de parafusos, a probabilidade de um parafuso ser perfeito é de 96%. Então, a probabilidade do parafuso ser perfeito é 96%. Se retirarmos da produção aleatoriamente três parafusos, a probabilidade de todos eles serem defeituosos é igual a... Galera, quero saber a chance de todo mundo ter defeito. Então, tipo assim, o primeiro parafuso tem defeito, e o segundo tem defeito, e o terceiro, adivinha, tem defeito. Todos os parafusos são defeituosos, galera. Pensa comigo aqui. Então, olha só. Conectivo E vai ser ideia de multiplicação. Conectivo E é ideia de multiplicação. Gente, em probabilidade, ou é sim ou é não. Não tem meio termo. Tem lá os parafusos, esse aqui é perfeito e outro. Ai, quase perfeito. Máquina, não tem isso, brother. Em probabilidade, ou é perfeito ou não é. É sim ou não. Em probabilidade, o sim mais o não tem que fechar 100%. Ok? Então, em probabilidade, o sim mais o não tem que fechar para a gente 100%. Que fique claro isso aí. Tá bom? Então, presta atenção, galera. Seguinte. Se tem 96% de chance de ser perfeito, a chance de ter defeito vai ser 4%. Então, por exemplo, probabilidade do primeiro ter defeito, 4%. O segundo também, 4%. Não precisa, não depende do outro aqui no caso, né? E aqui também, ó, 4%. E aí você já vai pensar comigo, né? Gente, 4%. Pensei 4%. Eu vou até mudar aqui, ó. 4%. É 4%. Vou até pagar esse 4% aqui, ó. Se você dividir por 4, simplificar em cima, embaixo, fica 1 por 25. Então, cada um desses aqui, ó, é 1 por 25. 1 por 25 vezes 1 por 25. Só que dá uma espiada nas alternativas aí. No lugar de 1 por 25, eu vou escrever 1 dividido por 5 ao quadrado. Porque 25 vale 5 ao quadrado. Aqui de novo, ó. 1 dividido por 5 ao quadrado. E aqui também 1 por 5 ao quadrado, máquina. Desse jeitinho. Olha como é que fica. Vai ficar assim, ó. Multiplica todo mundo de cima. 1 vezes 1 vezes 1. Conhecido como 1. Aqui embaixo rola a multiplicação de potências de mesma base. No qual eu vou conservar a base e somar os expoentes. Vai ficar aqui, ó. 5. 2 mais 2, 4. Mais 2, 6. Aí eu vou te dar uma ideia aqui, máquina. Olha só. O que é que acontece? Sempre que você tiver, tá lá. 1 sobre alguma coisa. 1 sobre a elevada a m. Se você fizer a inversão, vai ficar aqui, ó. Muda o sinal. Ele vai para cima, fica com o expoente negativo. É o que vai rolar aqui, ó. Vai ficar no caso. 5 elevado a menos 6. Só joguei para cima. Beleza, galera? Então, fecha aí para a gente letra E. Ok? Ok?